A análise foi do terceiro trimestre, então o último trimestre ainda não está em voga, mas foi uma reunião tranquila, as indagações normais de nova gestão, que gera curiosidade de todos no sentido de como vai ser, como vai gerar, qual vai ser a estratégia, mas basicamente do ponto de vista da aprovação das contas do terceiro trimestre foi muito tranquilo, sem problema nenhum. Acho eu que teremos novidade efetivamente só a partir das janelas mesmo, até lá os anúncios vão ser escassos, pelo que eu tenho percebido, pelo que eu tenho ouvido, mas ainda bem que tem tempo pela questão dessa antecipação de gestão. A única coisa que eu não concordo e ratifico isso a todo momento, é que eu acho que o clube não tem que deixar para depois do gauchão uma arrancada, vamos fazer a meia boca até lá para ver como é que fica e depois arrancar, não. Eu acho que o planejamento e a estratégia tem que começar desde já, desde agora, e aproveitar o gauchão em essa fase inicial e essas partidas iniciais da Copa do Brasil, para no final ali para março, a partir de final de março, fazer as correções que forem necessárias, porque senão se a gente for deixar para, a partir de março, ver como é que está para fazer correção, aí só vai sobrar a janela de julho, e aí o prejuízo está feito já em meio ano. Então, eu sei que tem muita gestão que assume, do ponto de vista financeiro, não vai a pleno pela questão do gasto que o gauchão permite um gasto menor, e permite uma movimentação menor, mas acho que pela necessidade de remontagem e pelas falhas que fatalmente ocorrerão, isso deve ser tomado em conta desde já.